Ela senta-se e acaba, vai descendo até o chão Ela senta-se e acaba, vai descendo até o chão VUCA 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 Vai pra JV É o Mateus Raios, vou lá no chão do menino Ela senta-se e acaba, vai descendo até o chão Ela senta se acaba, vai descendo até o chão Ela senta se acaba, vai descendo até o chão Isso é um outro namorado, é o Mikel Heidel Ela senta se acaba, vai descendo até o chão Elas senta-se e acaba vai descendo até o chão VUCA, 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 VUCA Vai pra работать, vai pra vir Quiduque VUCA, VUCA, VUCA VUCA, VUCA Quiduque, VUCA, VUCA, VUCA Elas senta, se acaba, vai descendo até o chão Ela senta, se acaba, vai descendo até o chão Ai, calica, até já deu o que? Puta parada, dança pra ela com a chuva Tchau